Oi, eu sou a Letícia, tenho 24 anos e sou a nova contratação da Ferroviária, jogo como lateral e meio campo. Estou com uma ótima expectativa para esse ano e desejo muito jogar e vestir essa camisa e dar o meu melhor dentro de campo. Não vai faltar força de vontade e muita garra. Vamos, guerreiras! Legenda Adriana Zanotto